Então, Vanderlei, nesse mundo da luta, no mundo do esporte, tanto tempo de carreira, infelizmente também acontece em qualquer área de você ter um grande amigo, uma pessoa que você confia e depois você vê que aquela pessoa não era bem isso, né? Então assim, se não quiser, não precisa citar nome, se já teve, mas teve alguém que você já se decepcionou assim, cara? Não, eu vou falar um nome sim, um cara que mudou muito, sabe? Que era de um jeito e ele ficou do outro, sabe? Até quando eu posto o vídeo lá do nosso spa e ele dá uma risadinha meio sem graça, eu vejo que ele fica meio assim, é o Verdun, sabe? Sério, o Verdun? É, ele, poxa, mudou bastante agora que está ganhando dinheiro, não me ligou mais, antigamente era todo dia Vanderlei, Vanderlei, agora, sabe?